Boa tarde. Boa tarde. E nós vamos iniciar esta edição falando da Assembleia Legislativa, Nayara. A Comissão de Fiscalização e Orçamento votou pela reprovação das contas do ex-governador Pedro Taques do PSDB, referentes ao ano de 2018. Lúcio, foram dois votos contrários às contas. Janaína Riva e Romualdo Júnior, um favorável de Valmir Moreto e uma abstenção de Chuchu Dalmolin. Agora o relatório segue para o plenário para ser apreciado por todos os parlamentares. O julgamento das contas anuais do governo de Mato Grosso da gestão Pedro Taques foi relativo ao exercício de 2018. A relatora da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, a deputada Janaína Riva, foi acompanhada dos colegas Valmir Moreto e Chuchu Dalmolin. Ela apontou 21 irregularidades, entre graves e gravíssimas. A parlamentar alegou que fez o julgamento técnico e ainda teria realizado uma retrospectiva dos quatro anos de mandato do ex-governador, onde foram encontradas diversas reincidências e nenhum cumprimento das recomendações já feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. Foi, por exemplo, a questão dos benefícios fiscais e esse, na minha opinião, um dos mais graves, porque nós já tínhamos uma delação realizada pelo ex-governador Silval, que apontava exatamente quais eram os benefícios que tinham sido partes de negociatas do governo do Estado, de passíveis todas de corrupção e essas todas foram mantidas. Quer dizer, não se tomou nenhuma atitude para que isso fosse sanado, aquelas irregularidades fossem sanadas. Inclusive, esse foi um dos votos do conselheiro Ronaldo do Tribunal de Contas, que votou pela reprovação das contas, inclusive de governo. E também citei ali a questão, por exemplo, do extrapolamento e estrangulamento da folha. A deputada teve como base o seu relatório dados subsidiados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, do qual aprovou as contas do ex-governador mesmo, com graves apontamentos. No entanto, Janaína Riva optou por rejeitar as contas do ex-governador e questionou o Tribunal de Contas por ter julgamentos parciais, ou seja, analise as contas do governo de uma forma e das prefeituras de outra forma, penalizando assim os prefeitos e absolvendo o governador. O que existiu foi uma inversão de papéis, né? Porque o Tribunal de Contas, ele ali está para fazer um trabalho técnico e não um trabalho político. Então, essa coisa de, ah, o ex-governador foi lá, foi pedir voto, essa mesma sensibilidade que tiveram, que, ao meu ver, soa até um tanto quanto pessoal, por que ela não existiu com os prefeitos? Quer dizer, porque o prefeito é de uma cidade menor e cometeu os mesmos erros, ele tem a conta reprovada, mas o governador não. Porque é um homem mais poderoso, é um cargo mais poderoso, é um cargo que mexe com o orçamento dos poderes. Então, eu acho que, no mínimo, o tribunal deveria ter feito um trabalho mais justo com relação às contas das prefeituras, que foi o que nós fizemos aqui na Assembleia. Os deputados Valmir Moreto e Chuchu Dalmolin tiveram votos contrários ao da deputada Janaína Riva. Moreto, sem muito discurso, aprovou as contas do ex-governador Pedro Taques. Já Chuchu Dalmolin fez o discurso comparando o que seria a corrupção e má gestão. Isso em relação aos governos de Silvão Barbosa e Pedro Taques. Após o discurso, se absteve de votar. Vai jogar a responsabilidade da votação deste relatório para o plenário. A deputada, por outro lado, disse que não vê diferença entre má gestão e corrupção. A má gestão é tão danosa quanto a corrupção. Ela mata pessoas do mesmo jeito, ela traz prejuízo à educação, por isso que a gente está vendo tanta escola sucateada. Na minha opinião aqui, a análise não tem que ser de quem roubou, deixou de roubar, até porque eu não coloco minha mão no fogo pelo Pedro Taques nem por ninguém. Cada um tem que responder pelos seus atos. Como a gente vai saber se houve ou não houve corrupção? No entanto, os deputados Valmir Moreto e Chuchu Dalmolin não falaram com a imprensa após a análise do relatório. Ao jornalista Pablo Rodrigo, o ex-governador Pedro Taques teria dito que o voto da deputada Janena Riva tem base, ódio e rancor. Neste caso, a solução seria apenas um psiquiatra. A deputada deu resposta ao ex-governador. O esperneio é livre e agora o governador faz a parte dele, eu faço a minha enquanto o ex-governador faz a dele, eu faço a minha enquanto parlamentar, mas prefiro não me ater nessas questões pessoais, vou deixar isso para ele.